Nesse vídeo eu vou te ensinar como você descrever uma imagem utilizando a inteligência artificial do site. Eu vou falar Copilot, tá? Site Copilot ou Copiloto ou Copilot, Copile, algo assim. A gente vai, o importante é que você vai entender que é esse site aqui, Copilot. Como que você vai encontrar esse site? Você vai no seu navegador e vai digitar Copilot. Copilot, 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 esse aqui é o site, tá bom? É da Microsoft. Aí você vai logar, se você não está logado na conta da Microsoft, você vai clicar aqui e vai clicar em entrar. Se você não tem uma conta da Microsoft, você vai criar uma conta. E aqui você vai carregar a imagem que você deseja que seja descrita. Então eu vou clicar aqui em adicionar uma imagem, carregar deste dispositivo ou você também pode tirar uma foto para poder ele abrir aqui a sua webcam. Ele vai abrir a webcam, tá vendo? Usar câmera. Aí você clica em permitir e aí ele vai aqui utilizar. Só que eu estou utilizando aqui no OBS e vai dar conflito. Então deixa eu tirar aqui, ó. Beleza. Então eu vou agora adicionar uma imagem, carregar deste dispositivo e eu vou pegar uma imagem qualquer. Vai ser essa imagem aqui do computador. Eu vou abrir essa imagem aqui do meu escritório, do meu computador. E eu vou fazer a seguinte pedida. Eu vou colocar aqui, ó. E eu vou, antes de eu enviar, claro, eu tenho que escrever o que eu quero. Eu quero, ó, descreva esta imagem. E vou enter. E vamos aguardar o site ele começar a descrever o que tem nesta imagem. O que se trata essa imagem. Vamos aguardar. Ele vai tentar, ele vai demorar um pouquinho porque ele está tentando entender, tá bom? Se você desistir, você pode parar aqui, ó. Parar de responder. Vamos aguardar. Olha, agora ele começou. A imagem retrata um espaço de trabalho com o computador. Olha aí que legal. Exibindo uma página da web e vários itens ao redor. O computador está sobre uma mesa e possui um microfone profissional. Olha aí que bacana. Conectado a ele por meio de um suporte de braço ajustável. Olha que beleza, gente. A página da web exibida no computador está em português. E tem o título Imposto de Renda. 2021 colocou até a data. Nas proximidades da mesa há prateleiras com objetos decorativos e utilitários. Computador e mesa. Um laptop está aberto exibindo uma página da web. Um microfone profissional. Tá aqui. Página em português. Mesa, prateleiras. Aqui nós temos um controle remoto. É visível ao lado do computador. Tá aqui. Parte da mesa está coberta com um tecido. Aqui, ele viu que tem um tecido aqui. Então, bem bacana. Ele vai descrever tudo da imagem para você. Então, bem bacana mesmo. Se você quiser utilizar o Copilot para descrever uma imagem. Ele até colocou o que está na página da web. Que é Imposto de Renda e a data de 2021. Então, muito bacana. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, convido para que você se inscreva no canal na descrição. Um outro vídeo. Vou deixar uma playlist de Copilot para você de inteligência artificial da Microsoft. Até o próximo.